Olá a todos, esta segunda-feira foi influenciada pela passagem de uma frente fria em Antumar. Assim, a nebulosidade esteve variada na cidade do Rio, com seu parcialmente nublado ou anublado. E houve ocorrência de rajadas de ventos moderadas a fortes entre a manhã e o período da tarde. E não houve registro de chuva. A temperatura máxima observada foi de 29 graus. Para esta noite, não há previsão de chuva e os ventos estarão predominantemente moderados. Para amanhã, o tempo seguirá estável na cidade do Rio, com seu parcialmente nublado ou anublado no período da madrugada. Assim, haverá redução de nebulosidade a partir da manhã. Os ventos estarão fracos e moderados e a temperatura máxima prevista é de 31 graus. E para amanhã, não há previsão de chuva. Este foi o Minuto Cor. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto